Você aí de casa, hein? Já ouviu falar na síndrome do pescoço de texto? Eu confesso muito que eu não tinha ouvido falar, conhecer essa semana, que tem a ver com isso aqui, ó. Pega o celular, ó. Olha como é que fica o pescoço. Inclinado pra baixo. É, a gente acaba inclinando, não só o celular. Eu tô aqui com o celular e o tablet pra dar o exemplo, né? Que a gente usa bastante. Ou é o celular, ou é o tablet, sentado ou em pé, a gente acaba olhando muito pra baixo pra conferir essas telas e aí força os músculos da região do pescoço. A gente preparou, inclusive, uma arte aqui pra explicar pro pessoal de casa, ó. Nossa cabeça, ela tem um peso de 6 quilos, se ela tiver reta, assim, sem forçar tanto. Só que olha a quantidade de peso que aumenta quando faz essa inclinação. Como a gente faz sempre, sempre, olha. Tá toda hora aqui, ó. Pode aumentar pra 27 quilos a pressão aqui na coluna cervical. E aí é que a gente pode desenvolver a chamada síndrome do pescoço, de texto. Curioso, né? E aí, como é que a gente lida com isso? Bom, pra falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o médico Diniz Ricardo de Ricard, que é ortopedista, cirurgião da coluna vertebral e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, na regional aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia, doutor. Obrigado por conversar conosco nessa manhã. Bom dia, Simone. Bom dia, Léo. Bom, a gente viu que a postura não fica adequada. E quais são os principais efeitos que esse excesso de peso no pescoço pode acabar causando na nossa saúde? Como bem você...